Bem-vindos, eu sou a Cerno Rodrigo de Carmo Lopes, graduando em fisioterapia. Este estudo faz parte dos resultados do mestrado do Vinícius Ressane de Castro sobre a orientação da professora doutora Marisa de Castro Registro Confeita, vinculada à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com a colaboração da professora doutora Lisandra Valenta Martins da Universidade Federal do Espírito Santo. Como representante do grupo de pesquisa, irei apresentar a seguir os principais resultados do estudo intitulado. Caracterização das feitas músculo-esqueléticas em trabalhadores de membros de bebidas. A avaliação dos distúrbios músculo-esqueléticos através de questionários é importante para o planejamento de intervenções organômicas. Os malpés corporais são instrumentos que facilitam a identificação das áreas dolorosas e de outros sintomas. Os resultados desse estudo podem contribuir para futuras estratégias de prevenção e promoção na saúde. com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. O objetivo desse estudo foi mapear e caracterizar a prevalência das queixas músculo-esqueléticas em trabalhadores de membros de bebidas. Este estudo é observacional transversal realizado na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos no Hospital das Clínicas da SMRTU, com a amostra selecionada por conveniência. Os trabalhadores responderam, durante o jornal desse trabalho, três questionários. O questionário sociodemográfico, elaborado pelos autores para descrever a amostra, o questionário nórdico, sintomas otomusculares e o mapa corporal de Corleia. O questionário nórdico foi desenvolvido com a proposta de sadonizar a menstruação dos relatos de sintomas otomusculares e, assim, facilitar a comparação dos resultados entre os estudos. Como pode ser observado no slide, ele possui quatro questões sobre queixas de dor, formigamento ou dormência em nove segmentos corporais nos últimos sete dias e doze meses, com respostas dicotômicas sim e não. O mapa corporal de Corleia é uma técnica de avaliação biomecânica, cujo objetivo é mapear a presença de dor ou desconforto percebido pelos trabalhadores. Como pode ser observado, ele descreve a presente intensidade da dor em 28 regiões corporais, no momento da avaliação, com falsificação das respostas em uma escala de 1 a 5, sendo 1, nenhum desconforto e 5, desconforto intolerável. A correta de dados foi realizada entre janeiro de 2018 e janeiro de 2020. A amostra foi de 100 trabalhadores, 179 homens e 31 mulheres, com idade média de 33 anos. 51% desempenhava funções da empresa sem levantamento e transporte ou manuseio de carga, 60% tinha MC normal, 63% não tinha histórico de afastamento, 55% participava de ginástica laboral e 59% não praticava atividade física. De acordo com o Nórdico, 70% da amostra relatou queixas de dor e osso-conforto, dessas 60% na região dorsal, sendo quase 3% na lombar e 17% na cervical. Seguida da região lombar, 29% relatou queixas nos ombros e 22% com os tornozelos ou pés. De maneira geral, a região lombar foi a mais relatada como queixa nos últimos 12 meses, com maior impedimento de realizar atividades, maior necessidade de procurar profissional de saúde e maior número de queixas de dor e desconforto nos últimos 7 dias. Segundo o Corle, a região lombar também foi a mais relatada, com 38% das queixas, sendo que 25% apresentou alguma dor para essa região, 12% dor moderada e 1% bastante dor. Seguida da região lombar, os ombros representaram 13% das queixas caracterizadas como alguma dor e os joelhos 11% dessas queixas. Dessa maneira, podemos concluir que houve predomínio de queixas de dor leve na região lombar e nos ombros em homens, sem histórico de afastamento de regressos e não praticantes de atividade física. Questionários químicos de fato aplicabilidade podem ser ouvido no mapeamento e na caracterização das queixas musculétricas em trabalhadores. Aqui estão os contatos do grupo de pesquisa e estão disponíveis para a discussão dos dados. Agradeço a todas as instituições que ganaram esse trabalho de água, em especial o financiamento da FAPES e da FAEPA.